E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos só pra mais um vídeo de mapa dos inscritos E hoje eu estou junto com a Monkaze Eita, eita, eita E aí Monkaze, eu tô sendo rápido, tô sendo rápido Esse livro é pro final do vídeo, não pode abrir Eu quero abrir Espera aí, esse é o do final do vídeo? Esse é o do final do... Ah não, esse é o do início do vídeo, me dá aí o livro Não vai, é só pro final do vídeo, esse livro aqui, ó Moon, só leia no final É Moon? É Moon? É, me dá o livro aí Monkaze Tá, toma aí No final do vídeo, não, não, você vai ficar curiosa Informação sobre mim Olá, me chamo Jailton E eu tenho 13 anos e decore isso Pois será outro, olha aí Gosto muito de vocês Acompanho o canal do JT desde a Minecraft Série 1 Muito obrigado, cara A Monkaze sumiu, muito bem Olá JV e Drac Monkaze Eu fiz esse mapa com muito amor Já que dou muito risada com vocês Espero que gostem Clica no JV, no Jotinha E... E olha o chat Em cada minigame terá livros Oi Jotinha Olha pro teto Eu sei, eu tava quebrando Enfim, é... Pra não ter risco de eu dar a clear no seu inventário Guarda o livro Guarda o livro? Não Uh, ele é uma arma genial Eu vou dar a clear, eu não tô nem aí Vai ficar sem saber o que tem no livro Deixa eu olhar aquele livro, galera Eu não sei se eu tô vendo Me... Me... O mistério do livro, galera Vamos começar pelo Spliff, galera Não sei, eu e o Lee já A galera, todo mundo já sabe Começar pelo Spliff, galera Ok Aqui tem regras do Spliff No baú tem seis passos Cada um pega quatro Ok, cada um pega quatro passos É assim que é bom Fica num canto aí Fica num canto Deixa eu tirar o auto jump Pronto Ok Vai Oh, auto jump, né? Obrigado Oh, tá desativado Vai, três, dois, um E vai Ai, eu caí Olha, ela tá ganhando dois Spliff Seguindo, galera Já segunda aí que a Mukase ganhou um Spliff de mim Estou realmente muito magoado Mas não vai abaixar minha cabeça Porque eu vou ganhar nos outros Nos outros 30 minigames Ah, tem aqui, Mukase Night V, só clicar aqui na placa Na placa Mentira Ué Eu acho que ele criou dois, sabe? Ele falou Não, aquele ali tá muito pequeno Vou fazer um maiorzinho Ficou o mesmo tamanho Você tá com uma pá aí, Mukase Tô Três, dois, um E vai Ai Ué, humilhação? Quer dizer que eu ganhei? Eu ganhei, galera Como assim eu ganhei? O que contou foi o primeiro? O que contou foi o primeiro? Como assim? Só o quanto que você ganha é? Não, porque foi o primeiro Ah, galera É pra isso Bom, pessoal Vamos pro próximo minigame Tem um quiz O combate O combate aí deixa pro outro, né? Que vai ser muito massa Tenterã O parkour Vamos parkour Oh, Mukase Mukase, você viu o parkour? Meu Deus, tá aqui no parkour Dez de pão muito aí Não, não precisa de pão muito não É bonito, né? Não esqueça no spawn point Dá spawn point aqui É É Eu falo, não dá spawn point não Aí tem lá Dá o spawn point Caiu no primeiro bloco? Tem, tem alguma coisa aqui? Tem um bloco visível? Na casa da mão Meu Deus, galera O que vai ter dentro dessa casa da mão? Não imagino Esse é o parkour Esse é o parkour de ar, galera Que eu faço já na casa da Mukase Já tem Chega lá na minha casa Meia Deixa eu ir aqui Terminei o parkour Mas eu vou voltar Porque eu quero ver o que tem na minha casa Nada Ui Meu Deus Tem mesmo? Olha a minha casa Meu Deus Estou chegando Não, não Vem não Vem Você nem sabe Se é a minha casa Eu vou entrar nessa casa Você não sabe Vamos entrar? Na placa Casa da mão Ela é toda certa Ô, boi Não, já tem Eu não faço isso Na casa da mão Falta da mão Olha a Mukase Você é mais nova aqui Você se formando Eu estou triste Olha a Mukase Na ABC, galera Quando ela é pequenininha Eu estou triste Eita Está sem som Explosão Fica até triste Vou até explodir de novo aqui Eita, eu voltei Ah, nem, irmão Sai daqui E vamos aí, galera Vou fazer o parkour agora Meu Deus A minha carinha Meu Deus Deixa eu terminar aqui O mapa, Mukase Ok, galera Fase 2 Aperta aqui na placa A gente vai para a fase 2 Ok Está a Mukase ali tentando Já está no metade do mapa Já Esquinha tiga Por que tem esse Meu Deus A Mukase Sabe por que tem um E coração na Mukase? Caraca Nem ia falar isso, galera Mas Cada um com suas tristezas, né? Ah, não Tem que ser pulo longo Galera Aquele parkour ali É pulo longo Hum 100% é estátua Cadê a placa? Não tem placa, hein? Se tiver placa Vai ganhar molde Você me derrubou Você me derrubou Para isso Para isso Ela me derrubou Para isso Para não subir No stick direito Olha isso Olha isso Olha eu caí também Olha isso Passe rápido Passe rápido Eu estou com medo Deixa eu subir aí Para ver Eu estou com medo Galera, eu tive que usar Esse negócio aqui Sai correr Ai Pensei que ia explodir Mulquês Ativa 30 Vai, toma isso aqui Obrigada É uma honra Vai só no cantinho Vai ficar triste Fica triste não Calma Aqui está MCD Aqui dá os comandos Que legal isso aqui, galera Os comandos do mapa Beleza Vamos para o próximo Fazer cosplay agora De uma galera aí Ok, pessoal Vamos para o quiz Ok Meu Deus Aí fica difícil Galera Tem resposta aqui Vamos para o quiz Calma Aqui é o quiz, né Galera Espera aí Será que o squid Tem resposta? Não tem resposta, galera Eu tentei as três pessoas Plates Galera Eu acho que alguém Esqueceu alguma coisa Esse quiz Eu não sei o que foi O que você acha que foi? Ah, a placa Como? Onde? Não, apareceu Mas antes não tinha Ah, eu tenho alguns anos 13 Acertei Beleza, galera Acerta aqui, mu Então já tinha Galera É isso aqui Boa Acertei, galera Deixa eu ver É isso aqui, ó Qual a pergunta? A pergunta não é importante não, galera Só a resposta que é É isso aqui, ó Nossa, galera Terminamos aqui o quiz Foi muito difícil Foi um dos quiz mais difíceis Que eu já peguei Mas eu vou treinar mais, galera Para acertar os quiz aí Tá ficando cada vez mais difícil o quiz vocês Eu não sei A gente tem que fazer A pergunta e a resposta Acertei, né? Vamos tentar, muquise Tenter run é legal Você conhece tentar Meu Deus Eu comecei a spawn No onde? Ok, o spawn Tá bem da hora Tenter run Calma, muquise Não precisa Pressione de play, tá? Pera Tp em mim Conhece tentar Não, muquise Tp em mim aqui Pronto Então, sim No 3 a gente vai, tá? Menúsculo É, menúsculo mesmo Vai, 3, 2, 1 E... Vai correr pra onde? Vai lá, tá? Vai lá, tá aqui Olha o tamanho desse negócio Pd Muito épico, galera Eu ganhei, eu não ganhei Eu ganhei Muito épico No final, ninguém ganhou, né? Você não ficou vivo? Eu fiquei vivo também Eu fiquei vivo também Ninguém viu, ninguém viu Eu não caí, mas foi um ilusão Eu ganhei Foi um ginjutsu Foi um ginjutsu Foi um ginjutsu Foi um ginjutsu Eu ganhei Eu voltei pra mão de mim Um pouco isso Galera, agora vamos lá Pro último minigame, galera Que é o combate Do Tp em mim, que é isso? Olha Seja honesto Tá bom, então Pega a armadura aí Seja honesto Você tava a fudar Aí você vai usar essa armadura E eu tenho que ser honesto É que você vai usar o meu baú Honesto Então tá bom Bora lá Eu vou tentar você matar o Jocinha Eu odeio ele Honestidade Meu baú Minhas coisas Conta aí, vai Pvp é muito difícil, galera Pvp é honesto aqui Eu gosto Eu sou uma pessoa honesta Pra mim, pvp Se não for honesto Não é pvp Entendeu? Por isso que eu Olha o nome do Ashim Que eu ganhei, moquei Coitada da mun Essa espada aqui, galera É uma espada muito épica Usada pelos holandeses Deixa eu ir com o dono da galera Dá tipo aqui Ah, dá 3 mil 32 mil de dano Dá pra você, moque? Não, todo mundo mente pra mim Você já percebeu Você quer um abraço? Vem cá, dá um abraço Eu gosto assim, galera Pvp é bom É pvp honesto Se não for pra ser honesto Assim, eu nem faço pvp, galera Porque pra mim Pvp é bom Ela passou a meia hora do discurso Galera, pvp honesto Não sei o que Vou pegar o pvp honesto Ela pega nas palavras, galera Mas, bom, amigos E, moquei No final do livro lá Sabe o que tinha dizendo? Desculpa, moquei Agora você entende por que, né? Na verdade, era tipo 10 linhas de pedindo desculpa Moquei, desculpa Ele trolada Mas, galera Se você gostar do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Eu acho que o canal Muito obrigado, cara Por que você fez esse mapa aqui Ficou muito legal Quiserem me enviar mais, galera Envie pro meu e-mail Mas, não flawedem muito, tá? Porque eu recebo muitos mapas É sério Eu recebo em torno de, tipo Quase 100 mapas por dia Tá aumentando muito A quantidade de mapas Que eu recebo por dia, galera Então, eu tenho paciência Oi, irmão Final do JV Eu não vi isso Ah, tem um negócio aqui Ah, não, véi Final da Munga Tem um que na final da Munga Nossa, que legal Munga Esse é o final Arrubou Não tem nada Caraca, galera Espada, Munga Munga Munga, vem cá Toma uma espada aqui Calma Dá tempo em mim Toma uma espada aqui Pula com ela Meu Deus Eu me crachei no mapa, galera Mais uma vez Se você gostou Me deixa o seu like aí embaixo Puxa no canal O canal O canal que é isso Tá gostando desse vídeo Então, a gente só valeu Beijos e até Mães Fui Fui